Está entrando no ar Teatro no rádio Oferecimento Idiomas, a escola de língua das tribos Extrato de tomate do Dudu, é o elefante Aticatame No capítulo anterior O bêbado da cabeça forte passava em frente ao cemitério quando ouviu gritos vindo lá de dentro Daí ele resolveu entrar para conferir o que era Ao entrar, viu que se tratava de um velório onde a viúva gritava Ah, meu amor, não me abandone Você pra mim foi num lugar horrível Lá não tem água, lá não tem luz, não tem comida, não tem nada Então o bebum levanta a cabeça e diz Aí ferrou, hein? Já vão falar com esse cara lá pra casa Vão querer levar lá pra casa, hein? Eu acho que eu tenho uma bela, uma cargada no texto Aí ferrou, já vão falar Você quer voltar? Eu quero Eu quero sim A empresa no início, a cargada começou lá em cima Bêbado da cabeça forte passava em frente ao cemitério quando ouviu gritos vindo lá de dentro Daí ele resolveu entrar para conferir o que era Ao entrar, viu que se tratava de um velório onde a viúva gritava Ah, meu amor, não me abandone Você vai pra um lugar horrível Lá não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem nada Então o bebum levanta a cabeça e diz Aí ferrou, já vão levar esse cara lá pra casa Isso aí, nota Rafael Mas, você que é o humorista do nosso programa, nota para esse momento Nota desta A sua leitura sim, infelizmente Nossa